Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wills Trabalhar Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu venho responder uma pergunta do Roberto, que me procurou lá no WhatsApp, certo? E a pergunta que ele fez foi o seguinte, João, a Hotmart é confiável? Certo? Então, o vídeo de hoje é para falar disso, para falar se a Hotmart é confiável. Mas logo de início, pessoal, já peço a vocês que deixem o like aí nesse vídeo, certo? É muito importante para a gente, que inscreva-se no meu canal, logo abaixo tem um botão para se inscrever no meu canal. E se tiver mais alguma dúvida relacionada a esse tema, é só deixar um comentário, que ao que eu puder, vou estar respondendo o seu comentário. Ok, pessoal? Bem, eu vou responder, certo? Com base nas minhas experiências, certo? Na minha própria experiência, certo? Roberto, que está vendo esse vídeo aí agora, ou você que está vendo esse vídeo agora, nesse momento, eu vou responder com base naquilo que aconteceu comigo no processo, em todo o processo que aconteceu comigo durante esse tempo que eu trabalho no marketing digital. Bem, a primeira empresa que eu conheci relacionado à marketing digital, a primeira empresa que eu fui lá procurar saber como se cadastrar, como escolher um infoproduto, certo? Foi a Hotmart. Foi a Hotmart. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com marketing afiliado, eu acho que também foi a Hotmart, certo? Então, foi lá que eu tive o primeiro contato, certo? Com infoprodutos, para entender mais sobre o que é infoprodutos, como se afiliar, saber escolher um bom infoproduto para divulgar, certo? Foi a primeira empresa. Hoje, já existe várias outras empresas, né? Existe a Monetize, existe a Eduz também. A Monetize, ela trabalha tanto com produto físico, como com produtos digitais, certo? Algum tempo atrás, eu vi alguns produtos físicos na Hotmart também, mas eu acredito que eles deram mais foco mesmo aos produtos digitais. Hoje, eu não vejo mais produtos físicos lá na Hotmart, certo? A Monetize e a Eduz também são empresas bem confiáveis também, né? Eu também trabalho com elas. Mas a primeira empresa que eu tive o contato, o primeiro contato com o marketing digital foi a Hotmart. Se você é novo aí no marketing digital, pessoal, e está querendo ingressar no marketing digital, marketing afiliado, Você tem que ir lá na Hotmart, fazer seu cadastro, colocar seus dados pessoais, como identidade, CPF, conta bancária. Então, pessoal, não tenha nenhum receio de fazer isso, porque a Hotmart, ela está há muitos anos aí no mercado. É uma empresa totalmente confiável. E com relação aos pagamentos, eu sempre recebi minhas comissões, certo? Sempre recebi, nunca tive problema nenhum relacionado a isso, certo? Se você é novo, certo? No marketing digital, que não sabe nada ainda, está começando a entender esse mundo, A Hotmart, pessoal, o que é a Hotmart, né? A Hotmart é uma empresa que ela trabalha com produtos digitais na internet. Ela trabalha com infoprodutos. Onde você vai lá, você como afiliado, né? Você vai lá, escolhe um produto, certo? Escolhe um produto para se afiliar e você vai ganhar uma porcentagem do valor daquele produto por cada venda feita, certo? Você vai ganhar uma porcentagem, porcentagem diferente, que essas porcentagens vão variar de produto para produto, certo? Mas você vai ganhar essa porcentagem e você vai escolher uma forma de divulgação. Você pode trabalhar divulgando no YouTube, pode ser no Facebook, pode ser também através de sites, de minisites. Isso aí vai ficar seu critério, isso aí vai ser uma escolha sua, pessoal, certo? Então, essa é a forma, certo? De trabalho com a Hotmart, certo? Mas não tenha nenhum receio. A Hotmart é totalmente confiável, certo? É uma empresa totalmente confiável. Se você está vendo esse vídeo, nesse momento, pode acreditar em mim, certo? Eu estou falando por experiência própria mesmo. Eu já trabalho com o marketing digital há algum tempo e a Hotmart nunca falhou comigo. Ok, pessoal? Se você quiser saber mais informações, mais detalhada sobre a Hotmart, é só ir no Google aí, fazer uma pesquisa, que você vai ter bem mais informações a respeito dessa empresa. Certo? Então, pessoal, esse vídeo foi para responder a pergunta do Roberto. Eu espero que ele se sinta respondido, certo? Com a minha resposta aqui, da minha forma, certo? Cada pessoa tem seu jeito, né? Sua forma de falar, de lidar com as situações. Então, esse é o meu jeito de responder. E eu espero que ele se sinta respondido. E você que está vendo esse vídeo agora, que está vendo esse vídeo nesse momento, se sinta respondido também, certo? Para resumir, é isso, certo? A Hotmart é isso tudo que eu falei, certo? E que ela é confiável sim, ok? Bem, pessoal, obrigado novamente por assistir esse vídeo, certo? Logo abaixo aí, pessoal, na descrição, vai estar as minhas redes sociais, onde você pode entrar em contato comigo. O meu WhatsApp, onde vai estar o link, onde você, se você clicar, vai ser direcionado para o meu WhatsApp. Vai estar o meu Instagram. E logo abaixo também, pessoal, na descrição, vai estar os cursos que eu fiz, certo? Que me trouxeram resultado, que me trazem resultado até hoje. Como, por exemplo, o curso Afiliado Orgânico, que é um ótimo curso aí para quem deseja trabalhar pelo Facebook, certo? De forma orgânica, sem investir dinheiro. E é ideal para você que está começando, porque é um curso que vai direto ao ponto, sem arrudeio, certo? Vai direto ao ponto. É ideal para você que está começando no marketing digital, ok? Deixe um like aí, pessoal, certo? É muito importante, muito importante para a gente. Inscreva-se no canal e se tiver alguma dúvida, deixe um comentário que logo que eu puder, eu vou estar respondendo. Obrigadão, pessoal. Valeu mesmo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho